Fábio, se você tá achando que, porque faltam algumas horas ainda pro jogo, vai encontrar um deserto, só você no estádio, pensou errado, tem muita gente chegando e já faz umas duas horas e meia que tá um movimento constante de torcedores, poucos, é claro, mas assim, já dá pra dizer que eles estão na casa dos milhares, então já vai ter gente na arquibancada faltando bastante tempo ainda pro jogo das quatro da tarde, horário brasileiro, Fábio. Imagino que o trânsito também já esteja intenso, né, até o estádio Loseio e vamos ver, vamos ver se a gente consegue se livrar desse trânsito aí no meio do caminho pra chegar o mais rapidamente possível e eu fiquei de olho, Megali, no primeiro jogo do grupo do Brasil, né, Camarões e Suíça, primeiro tempo realmente horroroso, os dois times não jogaram absolutamente nada, mas no segundo tempo a Suíça apresentou sim um grande futebol, ficou só no 1x0, mas porque jogou apenas um tempo, amassou Camarões no segundo tempo, fez o que quis, poderia ter feito um segundo gol, então demonstrou ali um potencial grande, sobretudo na segunda etapa, ou melhor, somente na segunda etapa, mostrou ali um potencial grande de crescimento, inclusive pras próximas partidas da Copa do Mundo e o Brasil, obviamente, tem de estar de olho, o torcedor brasileiro também tem de estar de olho porque a Suíça será a segunda adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. 1x0 pra cima de Camarões, poderia ter sido mais, o gol foi numa belíssima jogada ensaiada pelo time da Suíça, inclusive eu tava assistindo justamente nesse momento, tava assistindo ao jogo ao lado do Marcelo Duó, que acompanhou o treinamento da Suíça e ele me cutucou e disse, ó, essa jogada eles treinaram muitas vezes naquele preparativo, naquele treinamento que eu pude acompanhar. Ele falou legal pra caramba, porque eles fizeram igualzinho, então é um time muito bem treinado, muito bem ajeitado e pelo segundo tempo que fez contra Camarões, realmente pode dar trabalho pro Brasil. Bom, daqui a pouquinho tem Coreia do Sul e Uruguai, né, jogo válido pelo Grupo G, Coreia do Sul e Uruguai daqui a pouco entram em campo no Education City, mais tarde um pouquinho já com transmissão da Band News FM tem Portugal e Gana, os dois times jogam no estádio 974 e aí vai chegar a hora, 4 da tarde pelo horário de Brasília, tem Brasil e Sérvia, estreia da seleção brasileira, e nossa transmissão já começa cedinho, já a partir de meio-dia tem esquenta total com tudo sobre a seleção brasileira, na sequência a gente emenda com o jogo entre Portugal e Gana, mas sempre, mesmo durante a partida de Portugal e Gana, mesmo durante a transmissão do Silva Júnior de Portugal e Gana, a gente vai continuar trazendo todos os detalhes da seleção brasileira, chegada no estádio, chegada dos torcedores, tudo pro ouvinte da Band News FM, pra aí sim, às 4 horas, a bola rolar pra estreia do Brasil na Copa. Fabio, então venha! Vou! Até já! Tamo se esperando!